Se você está aqui, é porque há verdadeiro interesse em mergulhar no coração de sua natureza divina. Se você ainda não está inscrito neste canal, considere fazê-lo para ser avisado a cada novo conteúdo. The Kingdom, um canal dedicado à não-dualidade, de você para você mesmo. Eu te amo. Eu te amo pela verdade que há em ti, assim como Deus. As tuas decepções podem decepcionar-te, mas não podem decepcionar a mim. Conhecendo o que tu és, eu não posso duvidar de ti. Eu ouço só o Espírito Santo em ti, que me fala através de ti. Eu venho a ti, do nosso Pai, para oferecer-te tudo mais uma vez. Eu amo tudo o que Ele criou e ofereço a isso toda a minha fé e toda a minha crença. Minha fé em ti é tão forte quanto todo o amor que eu dou ao meu Pai. Minha confiança em ti é sem limites e sem medo de que não vás me ouvir. O significado do amor é o teu próprio, e é compartilhado pelo próprio Deus, pois o que tu és, é o que Ele é. Não há nenhum amor a não ser o de Deus, e o que Ele é, é tudo o que há. Deixa o amor de Deus brilhar sobre ti, pela tua aceitação de mim. A minha realidade é a tua e a dele. Ao unir a tua mente a minha, dás significado à tua consciência de que a vontade de Deus é uma só. Queres conhecer a vontade de Deus para ti? Pergunta a mim, que a conheço por ti, e a acharás. Nada te negarei, assim como Deus não me nega nada. A nossa jornada é simplesmente a jornada de volta a Deus, que é a nossa casa. A jornada a Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que és para sempre. É uma jornada sem distância, para uma meta que nunca mudou. A verdade só pode ser experimentada, não pode ser descrita e não pode ser explicada. Eu posso fazer com que estejas ciente das condições da verdade, mas a experiência é de Deus. Juntos podemos satisfazer estas condições, mas a verdade despontará sobre ti por si mesma. Eu te dou a lâmpada e irei contigo. Tu não empreenderás sozinho essa jornada. Eu te conduzirei ao teu verdadeiro Pai, que tem necessidade de ti, assim como eu. O teu Pai te ama. Todo o mundo da dor não é a sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento de que ele tenha querido isso para ti. Não podes compreender o quanto o teu Pai te ama, pois não há nenhum paralelo na tua experiência do mundo que te ajude a compreender isso. Não há nada na terra que possas comparar a isso. E nada do que jamais sentir-te a parte dele se parece com isso, nem te leve. Só o amor de Deus te protegerá em todas as circunstâncias. Ele te elevará fazendo com que saias de todas as provações e te erguerá para o alto. Acima de todos os perigos percebidos nesse mundo, há um clima de perfeita paz e segurança. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus, mas volta-te para ela, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Aos teus olhos cansados eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo, tão limpo e fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois de outro modo não a contemplarás. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua e Deus determinou em benignidade amorosa que ela fosse tua. Não precisamos de tempo para isso. Precisamos apenas de disponibilidade, pois o que parecia levar mil anos pode facilmente ser feito em um só instante pela graça de Deus. A dádiva da sua graça é mais do que uma simples resposta. Ela restaura todas as memórias que a mente adormecida esqueceu. Toda a certeza a respeito de qual é o significado do amor. Esse mundo está cheio de milagres. Eles estão em silêncio, adiante ao lado de cada sonho de dor e de sofrimento, de pecado e de culpa. Vamos ficar contentes porque podemos caminhar pelo mundo e achar tantas oportunidades de perceber outra situação onde a dádiva de Deus pode mais uma vez ser reconhecida como nossa. E assim, todos os vestígios do inferno, os pecados secretos e os ódios escondidos desaparecerão. E toda a beleza que eles ocultavam aparecerá como os gramados do céu aos nossos olhos para erguernos bem acima das estradas espinhosas pelas quais viajamos antes que Cristo aparecesse. Deus agradece a ti, seu Filho, por seres o que és, aquele que o completa e a fonte do amor junto com ele. A tua gratidão para com ele é uma com a sua para contigo, pois o amor não pode seguir nenhuma estrada senão o caminho da gratidão e nele andamos nós que seguimos o caminho para Deus. Tu não caminhas sozinho. Os anjos de Deus pairam acima e à volta de ti o amor de Deus te cerca e disso podes estar certo. Eu nunca te deixarei sem consolo. Pai, estás na frente e atrás de mim, ao meu lado, no lugar em que me vejo e em todo lugar onde vou. Estás em todas as coisas que contemplo, nos sons que ouço e em cada mão que procura alcançar a minha. Em ti o tempo desaparece e o lugar vem a ser uma crença sem significado, pois o que cerca o teu Filho e o mantém a salvo é o próprio amor. Não há outra fonte senão essa e não há nada que não compartilhe a sua santidade. Não há nada que esteja além da tua única criação ou sem o amor que contém todas as coisas em si mesmo. Eu sou você. Nos reencontramos em quietude. Música 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 Música